Isso, ó, eu vou te ensinar como passar o álcool gel, é muito simples, ó, pegamos o álcool gel, né galera? Vamos abrir, colocar um pinguinho, né? É muito importante. Gente, vamos passar na mão, fazer assim e fazer assim, galera, e também fazer na outra mão, porque senão isso vai acontecer muito na sua cidade. E não deixe o coronavírus entrar na sua casa, fique ligadinhos aí e, gente, não pode pegar o coronavírus, tá? Se vocês não quis pegar, se vocês não quiserem lavar a mão, passe o álcool gel, ou se você não quiser passar o álcool gel, pode até lavar a mão, tá? Que, gente, eu também, tchau, tchau!